Olá pessoal, estamos aqui no nosso Namosca, acertando a prova Namosca para comentar a prova de história de Pernambuco no concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Pessoal, na nossa isolada nós falamos em dois momentos, na primeira aula e na última. O curso foi montado para você gabaritar ou chegar muito perto de gabaritar a prova que tem o maior grau de exigência desse certame e que nos últimos anos vem sendo responsável pela maior quantidade de pontos de cortes que vem ocorrendo. E novamente, a UPR não deixou a desejar, fez uma prova de história de Pernambuco com base no edital, muito bem elaborada e diga-se de passagem, como nós avisamos para os nossos alunos, com um grau de dificuldade muito alto. E isso já era esperado por todos nós. E um detalhe, se você for observar essa prova, ela foi rigorosamente seguida de acordo com o edital. E por que isso? A prova foi única e exclusivamente uma prova voltada para a história local. Não teve disfarce, não foi trabalhar a história do Brasil. E quem foi estudar a história do Brasil se atrapalhou e perdeu muito tempo. E nós falamos na isolada, gente, olha, 14 horas de vídeo, assiste cada um deles que essa prova vai estar na sua mão. E nós estamos aqui para comprovar isso e para mostrar alguns pontos desse edital, dessa prova tão bem feita. Ora, a primeira questão que eu tenho para comentar com vocês é quando ele chega para falar do início da colonização em Pernambuco e vem falar das capitanias hereditárias. E prontamente ele chega e trata do período de 1532 a 1560, onde ele vai trazer para o aluno, falando sobre a questão de Garaçu e das dificuldades que esses colonizadores tiveram em decorrência da questão dos ataques indígenas que estiveram em dado momento para serem salvos por habitantes de outras regiões mais próximas, no caso de Itamaracá. Muita gente, muito desavisado, ele resolveu correr para uma alternativa que falava que o donatário Duarte Coelho ele deu mais importância do que os filhos dele, maior destaque para a questão da colonização. Ora, Duarte Coelho ele foi o precursor, ele foi o primeiro donatário, ele veio investir, mas ao contrário do que ele afirma aqui na questão, os filhos dele foi quem conseguiram fazer que Pernambuco ganhasse o maior destaque, principalmente em relação à questão do plantio da cana de açúcar, que vieram fazer com que a cana de Pernambuco fosse aquela que tivesse o maior desenvolvimento. Nós falamos isso, gente, na primeira aula, no quarto bloco da última aula, e ficou de bandeja para você acertar a questão. Quando teve uma outra questão lá na frente, falando sobre a invasão holandesa, nós dedicamos um tempo significativo a falar sobre a invasão holandesa, por dois motivos. Um, porque é um dos assuntos mais importantes da história de Pernambuco, e um detalhe, da história do Brasil colonial. Seria complicado ele colocar no edital e pegar um ponto tão significativo e não trabalhar. E você, nosso aluno, você sabe, só pegar a ficha, a mesma imagem que caiu na prova foi aquela que nós utilizamos para exemplificar ao longo das nossas aulas. E quando fala da questão dos artistas do período nassoviano, nós destacamos dois para vocês. Falamos de quatro e destacamos dois. Falamos sobre Albert Eccault e falamos sobre Franz Post. E no final da explicação, quando apresentamos detalhes sobre essas questões, sobre os estilos de cada um, nós dissemos para você, colega, vamos colocar um bisu de prova para vocês? Quando aparecer um rosto bem definido, quando for visível o rosto do indígena, ou então as frutas bem desenhadas, o que é que você vai pensar? Que vai ser um camarada chamado Albert Eccault, um pintor mais experiente, um pintor que foi convidado por Maurício de Nassau para trabalhar aqui no Brasil. E pintou belíssimas obras. E destacamos para vocês um jovem pintor, que veio de certa forma de favor, já que o irmão arrumou emprego para ele na corte de Nassau, um camarada chamado Franz Post. E dissemos que para você distingui-lo era fácil. Quando você observasse a imagem de um engenho, ou de alguma casa, e você observasse pessoas como se fossem bonequinhos pintados como criança, aquele desenho lá, pequeno, discreto, e você não conseguisse identificar se era homem ou mulher, ou o rosto dessas pessoas, você ficasse certo que o pintor era Franz Post. É bem verdade que essa foi a questão mais simples da prova. Por que isso? Porque no rodapé da imagem, no link que ele tirou da internet, ele coloca lá o nome Proust. Ou seja, quem observou aquelas linhas pequenas, mesmo sem ter feito nossa isolada, esse aí acertou a questão. Porque essa foi a questão dada da prova, e um ponto que não poderia ser perdido. Outra coisa, seguindo um pouco mais, ele vem a falar sobre a questão do ponto alto sobre as tensões na produção de açúcar, de Olinda e a Coroa, e ele fala sobre as guerras dos mascates. Nós dedicamos um tempo à guerra dos mascates. E na nossa síntese, eu pedi uma chave de memória, eu pedi para você levar uma informação com você. Gente, questões de guerra dos mascates são questões simples, porque o assunto não é tão extenso. Você precisa lembrar que em Olinda, eu tenho uma aristocracia agrária, que ostenta terras, que tem muitos escravos, mas está falida financeiramente. E do outro lado, eu tenho a cidade do Recife, uma cidade comercial, que tem muitos comerciantes portugueses, que vão viver do comércio de importação e exportação, e dentre eles o comércio de escravos, e dentre eles também a questão da exportação do açúcar produzido aqui em Pernambuco. E nós colocamos que esses comerciantes, eles tinham um monopólio financeiro da região. Por quê? Eles iriam arbitrar os preços. Por quanto açúcar estará sendo comprado, por quanto o escravo estará sendo vendido. E isso fazia com que os produtores agrários, os donos dos engenhos, estivessem sujeitos à arbitragem comercial dos comerciantes que habitavam a cidade do Recife, que eram chamados comerciantes reinóis, que está na prova, que eram aqueles comerciantes portugueses. Ora, qual o sonho de Recife? Qual o sonho desses comerciantes? Que Recife fosse elevado à situação de vila. Após muita negociação política, quando eles conseguem essa elevação para a vila, Olinda vai se ver prejudicada. E percebia que a autonomia política, a autonomia judicial, vindo para Recife, isso traria sérios prejuízos para aquela aristocracia que já estava falida. O movimento da Guerra dos Mascates é uma revolta nativista, não é uma revolta de separação do mundo português. Não é uma revolta afrontando, ou querendo afrontar, ganhar uma autonomia em relação a Portugal. E foi isso que muita gente se equivocou nessa prova. E mais, nós destacamos para vocês, e tem na sua ficha, é uma busca de uma autonomia municipal, uma autonomia política, uma autonomia jurídica em relação a Olinda. E é isso que vai ser contemplado na prova, tanto é que ele coloca a criação de uma nova municipalidade. Que municipalidade é essa? A elevação de Recife à vila. Em atendimento às demandas comerciais dos reinóis, os comerciantes do reino, os comerciantes de Portugal. E essa vem ser a resposta correta, uma questão muito bem elaborada, que ele conseguiu compor algum grau de dificuldade, mesmo sendo um assunto, talvez, dentre aqueles apresentados no edital, aquele qual não teria maior facilidade, porque é um assunto mais curto em relação à questão da sua linha de estudo, principalmente, quando a gente compara com a invasão holandesa. Mais na frente, ele coloca um texto de Celso Furtado, e ele fala sobre a questão açucareira no período colonial, e ele não foge à briga, ele coloca Pernambuco como centro dessa questão. E um detalhe, ele coloca Duarte Coelho assumir um papel agressivo no lançamento do empreendimento açucareiro. Cara, na aula, nós falamos para vocês que a postura Duarte Coelho em relação ao indígena foi uma postura extremamente combativa. Ele construía alianças com algumas tribos que ele tinha uma maior facilidade de contato, e ele saiu dizimando o que pôde, principalmente, na proximidade do litoral. Esse processo de ocupação produzida no primeiro século por parte de Duarte Coelho e sua família, em relação ao trato com o indígena, não foi algo simples, foi algo de uma violência e de uma agressividade gigantesca. E que, na percepção de muitos historiadores, foi o que facilitou esse processo de colonização, nessa região. E ele coloca lá o lançamento do empreendimento açucareiro da Capitaneira de Pernambuco, trazendo para esses artesãos e especialistas das ilhas do Atlântico. Por que das ilhas do Atlântico? Porque destacamos nas nossas aulas que a Capitaneira de Itárea e o plantio de açúcar não eram novidade para o reino português. Eles já tinham adotado essas práticas, nem ilhas que foram colonizadas colonizadas por portugueses anos antes do achamento do Brasil. Destacamos isso para você e isso estava na sua prova. Deixa eu colocar só um tempo em relação a essa questão que eu chamo a atenção. Ele coloca numa alternativa, eu escutei gente comentando em outros lugares que marcou isso aí, muito importante para a colonização açucareira durante o período holandês, os cristãos novos de origem judaica praticamente não tiveram acesso ao tráfico. Pessoal, quando nós falamos sobre invasão holandesa, nós destacamos a presença de cristãos novos que eram elementos judeus que foram convertidos. Muitos deles eram comerciantes aqui na região. E esse circula, esse não, e esse não torna essa alternativa inviável. Está certo? Como também um não que aparece lá numa alternativa que diz a mentalidade da colonização portuguesa fez com que os recursos obtidos no comércio do açúcar forem ser transferidos para a metrópole. Não permitindo o desenvolvimento da capitania. A capitania, quando você estuda lá na quinta série, está dizendo as capitanias que mais desenvolveram durante o período lá foi Pernambuco e São Vicente. Outra coisa, adiantando, ao sair da província de Pernambuco, eu gostei dessa questão. Se eu não me engano, eu falei na aula praga de professor só perde para praga de mãe. Eu falei sobre Charles Darwin. Minha gente, se vai trabalhar o século XIX, ficaria bonito, em uma prova, colocar o que Charles Darwin vinha afirmar. Porque ele coloca a repulsa dele, ele coloca o estranhamento dele, porque Recife é uma cidade fectra, Recife é uma cidade que fedia, Recife é uma cidade escravocrata, e ele desejava nunca mais pisar numa cidade assim. Nós citamos isso na aula, pessoal. E foi muito bom receber lá as mensagens, lá no Instagram, o professor, foi a sua cara, isso aí, você é o que fez? Não, não tem nada a ver com a feitura dessa prova. Mas a frase que nós dissemos foi a frase que você encontrou no seu material. E vê um detalhe, em relação ao tráfico de escravos para as terras pernambucanas, é correto afirmar, na primeira metade do século XIX, a dinâmica do tráfico atlântico, essa foi a alternativa de escravos, envolvia uma série de produtos que levavam pelos navios, saídos para o início de Pernambuco, tal, tal, tal. Essa foi a resposta da prova. Gente, um detalhe, mais na frente, ele chega e fala sobre a questão do quilombo, dos palmares. Na hora que eu vi o enunciado, eu coloquei um pé para trás, eu disse, espera aí, quilombo dos palmares? Seria mais interessante falar sobre o quilombo do Catuca, que era aqui entre Recife e Olinda. Mas aí ele coloca o enunciado, mas ele traz a questão para Pernambuco, o que não caracteriza uma fuga do edital. Está perfeita a questão, é uma questão duríssima, inclusive, essa questão 57. E ele chega para tratar sobre isso, e você vai ver ele colocando lá, numa alternativa que muitas pessoas podem ter se confundido, apesar da capoeira ser vista hoje como uma luta, ela não era praticada pelos escravos. Minha gente, tem alternativas que foram colocadas lá, que faz graça. Ora, essa capoeira, ela está associada à luta dos escravos, e essas foram as alternativas falsas lá denunciadas. Ó, a questão 58, que falava sobre Vargas e o período de Agamenón Magalhães. Nós fizemos uma aula sobre esse assunto, porque também o período republicano vai ser o momento histórico, onde existe a maior quantidade de produção historiográfica, produzida pelas universidades e também transformada em livros, a respeito desse assunto. destacamos, olha, vai cair na prova, porque o governo de Agamenón Magalhães, em Pernambuco, durante o Estado Novo, de 37 a 45, é a vitrine da ditadura varguista, é o espelho, é a personificação do ideal que estava sendo planejado, produzido, desejado, no governo de Vargas, durante a ditadura varguista, que vai de 37 a 45. Agamenón era um fiel súdito, se assim podemos dizer. Ele que era conhecido como China Gordo, ele que era conhecido como Malaio. E o nosso aluno, ele foi gratificado, porque, quando nós chegamos na aula, a obra, o livro que nós citamos, foi justamente Sonhos de Nabucodonosor, de um grande professor pernambucano, chamado José Maria Neto. Gente, foi essa obra que eu escolhi para ter referência, para montar a aula, e foi essa obra que apareceu na sua prova. E você tem uma questão belíssima, e diga-se de passagem, quem inventou de estudar Vargas e não se aprofundou em Pernambuco, errou feio essa questão. Está certo? Agora, tem pontos aí que ele disse, eu não quero que o aluno marque isso. Chega na hora que ele diz, que durante o período de Agamenon, houve uma verdadeira expulsão da pobreza. Minha gente, olha, pobre se dando bem, história do Brasil, é muito difícil. A pobreza não foi, houve a expulsão da pobreza, não acabou com a pobreza em Pernambuco. Está certo? E outra coisa, no governo de Agamenon Magalhães, nós destacamos para vocês que houve uma perseguição às culturas que eram consideradas menores. Maracatu, Candomblé, perseguição. Citamos, tem alunos nossos lá do bairro, do Arruda, e nós falamos na hora a questão do terreiro de Paiadão. A perseguição foi gigantesca. E ele chega na letra e diz, objetivava introduzir a cultura popular. Não tem condições, também era falso. Há 58 de Vargas, uma das questões mais brilhantes que eu já vi a respeito desse assunto. E ele chega para falar do período militar. Muita gente lá fora foi estudar o regime militar como um todo. E eu afirmei para vocês, gente, é o regime militar aqui em Pernambuco. E nós trabalhamos diversos aspectos desse regime militar. Falamos, por exemplo, da questão da polícia, que foi contra o golpe e tentou manter o governador Miguel Arraes no poder. E ao longo da aula, nós falamos especificamente sobre ligas camponesas e sobre os sindicatos, os trabalhadores. E quando você vai para a questão 59, você vê uma questão falando justamente sobre aquele que vem a ser o maior símbolo das ligas camponesas, Francisco Julião. Que eu acho que nós falamos em pelo menos 12 blocos de aula para vocês. E a questão ficou fácil. Você pode circular com tranquilidade. Eu estou aqui segurando a prova de um dos nossos alunos aqui, que ele está aqui, colocando certo, certo em tudo e detonou a prova. Porque na resposta estava lá dizendo, Francisco Julião, considerado por muitos como um dos mais radicais líderes da esquerda no período de 64 no Brasil, dirigentes da ligas camponeses, deputados socialistas, tal, tal, tal. Essa vem a ser a resposta de uma questão belíssima, inclusive ficou fácil para quem fez nós isolados, isolar os itens falsos. A última questão da prova, gente, ele traz um texto de uma historiadora que nós falamos pelo menos quatro vezes ao longo do nosso curso. A professora Isabel Guilhem, ele coloca lá, ele diz, vai ser cultura? Ele vai trabalhar esse período aqui? Ele vai trabalhar alguma coisa, Isabel Guilhem? Não é a primeira vez que um texto dela aparece no concurso da prova da Polícia Militar de Pernambuco. Você que observou a prova anterior, nós respondemos a prova anterior com vocês, vocês viram isso aí sendo tratado. Nós resolvemos questões com o texto dela e mostramos como seria explorado. aí chega na última questão da prova, ele pega e trabalha numa questão belíssima, colocando a questão das práticas religiosas e você tem lá a prova. Em resumo, uma prova muito bem elaborada, novamente, uma prova que tirou muita gente do páreo. Particularmente, estou muito feliz com essa prova. O grau de dificuldade, eu tenho certeza que aqueles que foram nossos alunos na isolada aqui do CES, eles fizeram com maestria. Tivemos a coragem de dizer na primeira aula, esse curso foi elaborado para você acertar ou toda a prova ou praticamente você gabaritar essa prova e assim a gente chega nesse momento muito feliz para dizer, está aqui a prova. O que nós dissemos foi feito e eu tenho certeza, você que fez o nosso curso aqui pelo CES, você se deu bem nessa parte de história. Pessoal, um grande abraço, siga a gente lá no Instagram, arroba prof.andreacarneiro e estamos à disposição. Valeu e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.